O sino bateu a armaria, o galo está no seu dia, vamos salvar a armaria. O sino bateu a armaria, o galo está no seu dia, vamos salvar a armaria, vamos salvar a armaria. O sino bateu a armaria, o galo está no seu dia, vamos salvar a armaria. O sino bateu a armaria, o galo está no seu dia, vamos salvar a armaria. O sino bateu a armaria, o galo está no seu dia, vamos salvar a armaria. O sino bateu a armaria, o galo está no seu dia, vamos salvar a armaria. Música 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 Música